O dinheiro em espécie, convenhamos, está quase extinto. O Pix se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros e agora também pode ser realizado pelo WhatsApp. Atualmente, essa modalidade está disponível apenas em um banco público, mas a expectativa é que outros bancos também ofereçam serviço em breve. Acompanhe. Em novembro, a forma de pagamento queridinha dos brasileiros completou quatro anos de adesão no país. Em tão pouco tempo, o Pix já se tornou o meio de pagamento mais utilizado no Brasil. De acordo com o Banco Central, atualmente o Brasil já conta com mais de 800 milhões de chaves cadastradas. Tanto sucesso se deve ao fato de que é possível realizar transferências ou qualquer tipo de pagamento somente com o celular na palma da mão. Isso traz facilidade e ainda reduz o tempo que você poderia gastar em uma fila de banco. Nesses quatro anos de funcionamento no país, várias novas funções já foram implementadas. Uma delas é o Pix via WhatsApp. O Pix pelo WhatsApp é uma integração entre a plataforma de mensagens e o sistema de transferências instantâneas do Banco Central do Brasil. A opção veio para facilitar transferências pelo próprio WhatsApp sem precisar entrar em alguma conta de banco. Para fazer um Pix pelo WhatsApp é bem simples. Basta ativar o Pix no WhatsApp e aceitar os termos e condições, depois abrir a conversa com a pessoa para quem deseja fazer a transferência, clicar no ícone do clipe localizado próximo à barra de mensagens, selecionar a opção Pagamentos, escolher a opção Pix como método de pagamento, informar o valor e a chave Pix do destinatário e, por fim, revisar os dados e confirmar para completar o envio. Após esses passos, o valor será transferido instantaneamente e ambos receberão um comprovante da operação. não . . . Obrigado.